Olá, meus amigos que acompanham o Ceará Acontece através do YouTube e também um resumo na página do Ceará Acontece no Facebook, no Instagram e, é claro, no blog Ceará Acontece. Política em Foco, o novo quadro no YouTube das redes sociais do Ceará Acontece, o nosso site de notícias da região noroeste do estado do Ceará. Você pode enviar para cá sugestões de pauta, eu trabalho com sugestões de pauta, independente de qual seja o partido político, qual seja o candidato, não interessa. É aqui, não tem isso não. Agora, é claro, eu só vou publicar aquilo que manda. E é claro, se você mandar algo e não for relevante, se for para denigrar a imagem das pessoas ou alguma coisa, ou se não for para esclarecimento, aqui também não será publicado. Então, independente da religião, independente da sua ideologia, aqui a gente atende de forma igualitária. Então, participe. O nosso WhatsApp é esse que está sempre aparecendo aqui, tá? No Roda Pé. Anota aí. Também, lá no canal Ceará Acontece, no YouTube, você acessa e se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. O blog Ceará Acontece publicou uma matéria sobre o vereador de Cromocim, do PDT, Zezinho Silva, candidato à reeleição. Onde a matéria falava sobre que ele estava fazendo, aparentemente, uma campanha apenas com a ajuda dos amigos. Mesmo existindo a coligação, existindo ali o partido, mas dava a entender que ele estaria fazendo uma campanha só com os amigos, né? Ali, mas na dele. Então, isso foi publicado, entramos em contrato com o Zezinho, mas até a publicação daquela matéria, não tínhamos recebido uma resposta do candidato. Agora, neste sábado, houve uma caminhada da candidata Betinha, do PDT de Cromocim. O Zezinho foi flagrado lá, ao lado do Glauco Aguiar, da atual prefeita Mônica Aguiar e do deputado estadual Seja Aguiar. Então, assim, não sabemos realmente qual era o real motivo dele não, inicialmente, ter participado das reuniões que houve até, inclusive, na zona rural. Sei que ele andava fazendo visitas aí na zona rural e também na sede. Mas, em relação à questão das reuniões da candidata prefeita Betinha, não sei qual o motivo pelo qual ele não ainda tinha participado. Sabemos que tem a questão aí do afastamento social, distanciamento, devido à pandemia do coronavírus, mas aí foi por isso que entramos em contato para saber se realmente era por conta disso. Mas, agora, já está aí esclarecido, não da forma que nós gostaríamos que estivesse sendo esclarecido. Mas, ontem, repito, mais uma vez, estava lá ao lado do deputado, do lado do Glauco Aguiar, da candidata prefeita Betinha, na caminhada que houve no bairro Boa Esperança, lá na cidade de Cromocim. Então, é isso aí. Depois a gente entra em contato com o Zezinho para ele explicar. Inclusive, ele vai inaugurar um comitê, eu vou estar lá ou vou mandar alguém para saber dessa história direito. Pois bem, pessoal, falando sobre essas questões políticas, eu vou aqui abrir um espaço para comentar sobre alguns candidatos que desrespeitam os demais. inclusive da própria coligação. Eu vou falar logo de Cromocim, tem um rapaz, que eu não vou nem falar o nome, que não adianta. Ele foi candidato nas eleições anteriores e, como não teve um bom desempenho, e agora nessas eleições, resolveu denegrir a imagem do candidato Naldo da Mercearia, se eu não me engano, o nome é esse. Então, espalhou nas redes sociais, os blogueiros e blogs de oposição aproveitaram da treta e jogaram nas mídias sociais. Só que quando a gente, eu, você, qualquer internauta, clica no link onde o próprio fulano de tal acusador e difamador fala mal, lá do Naldo da Mercearia e do Zezinho, quando você clica lá, está quebrado o link. Eu acredito que ele apagou. Apagou, com certeza. E é muito triste saber de uma situação dessa, onde um cara que quer crescer em cima dos outros, denegrindo a imagem, difamando, que foi o caso desse cara, que eu nem vou falar o nome, porque não vale a pena. Ele quer aparecer? Aí quer aparecer em cima dessa treta difamando as pessoas. Não é assim que se faz política, não é assim que se consegue as coisas, querendo derrubar os outros. Então, lamento muito, falou mal do Naldo da Mercearia, falou mal do vereador Zezinho Silva, denegrindo a imagem. Cara, não é assim que se consegue as coisas. Eu conheço, inclusive, esse cara, nunca foi ninguém importante na vida, justamente, talvez, por conta dessas ações. Não se consegue as coisas derrubando os outros, consegue se ajudando. Pelo menos eu tenho conseguido ser o que eu sou hoje. Nem todo mundo sabe o que eu tenho, do que eu vivo, mas eu vivo muito bem, graças a Deus. Sou batalhador. Então, cresci na vida, sou independente, tanto financeiramente e, sabe, na minha vida, na minha família e tal. Sou uma pessoa bem moderna, não tem negócio de frescura. E aí, esse cara que eu conheço, infelizmente, nunca foi pra frente, nunca cresceu na vida. E aí, aparece querendo derrubar os companheiros. Isso é muito feio. Não faça isso, não. Tem outra cidade aqui, vizinho, que eu não vou nem perder o tempo falando o nome. Tem outros candidatos querendo denigrir a imagem dos colegas. E pior, do mesmo grupo. Então, você aí, candidato a vereador, não denigra a imagem do seu colega. Nem que ele fosse de outra coligação, nem que ele fosse seu inimigo político, fosse concorrente. Respeite, respeite, eles têm o mesmo direito que você. Angariar votos, pedir votos. E você não é dono de voto de ninguém, não, senhor candidato. Você não é dono de voto de ninguém. Mesmo que alguém chegue e diga, eu vou votar pra você, mas se vier um outro candidato apresentar propostas melhores que as suas e conquistar esse eleitor, não vá se zangar com a outra pessoa, não. Você perdeu. Quer reconquistar? Pois demonstra que você tem melhores propostas, que você é melhor do que o outro, pelo menos em relação à política, né? Às suas propostas. Não da forma humana, porque ninguém é melhor do que o outro. Então, parem de denigrir a imagem do seu colega. Isso é feio. Para um bom eleitor esclarecido, ele não vai votar em você, vendo que você está querendo derrubar os outros, falar mal dos outros. Então, fica aqui meu recado. E você, eleitor, chega aqui, ó. Chega aqui, você, meu amigo eleitor. Que chegar um candidato falando mal do outro, um candidato a vereador falando mal do outro, e principalmente quando ele é da mesma coligação, não, não, está conversando mal. Não vote nessa pessoa, não. Não vote, tá? Se ele quiser conquistar seu voto, ele vai ter que conquistar falando das propostas. Então, vamos respeitar os demais colegas, vamos respeitar as opiniões dos outros, não vamos difamar os demais candidatos, porque isso é feio. E candidato que difama o outro, para mim, não tem que ganhar a eleição, não. Agora, em relação à questão dos candidatos majoritários, como prefeito, vice-prefeito, aí existe uma treta maior, e eu sei que em alguns locais, eles acabam se agredindo, e isso até quando é a eleição para presidente, para governador, se agredindo, de certa forma, porque eles querem esclarecer quem é o melhor, ou quem é o menos pior, e às vezes dá até para entender, mas não era para ser assim. Mas até aí dá para me relevar, desde que a pessoa fale a verdade, apenas fale a verdade, não queria aumentar, para poder ludibriar o eleitor. Ficou esclarecido, pessoal? Muito obrigado pela participação de vocês, compartilhe os vídeos, acione o sininho para você ser notificado, e receber aí, as notificações de novos vídeos. Valeu? Até mais. Volto já com mais um bloco para você aqui no Acontece.